Jéssica, qual é a música? Baixa o som, baixa o som, não, você não pode segurar não, que você começa aí mais. Não, pera. Marília Medonça, eu te amo, dedicado pra João Vitor. Tu vai fazer o seguinte, ó. Tu dançou pro Samuel, agora tu vai dançar pra Jéssica, ok? Ok, papai. Ô garoto, papai. Ó, garoto. Eu ganhei tudo, eu ganhei tudo. Tá estourado. Tá estourado, é. Atenção, votação nos comentários fixados. Vambora, pra gente ir pra próxima agora, que eu tô doido pra ver a Jéssica cantando e o João dançando. Só disparando, só disparando, tô disparando. Isso, Marília, isso. É um cavalo. Que que é isso? Beleza pura. Beleza pura, meu amigo. Se espreche. Vou levar pra frente, tá vendo meu cavalo, viu? Atenção, atenção. Votação já terminando. Votação fixada nos comentários. Quem passa aí pra próxima? Tem Samuel e tem também o Valmir Freitas. A próxima fase, quem você quer lá? Votação terminando já. Fixada nos comentários. A enquete. Tu vai só dançar agora. Tu vai só dançar. É um fuzil? Ah, vai fazer os jacinhos. Dança aí o cabarece a luz. Vai, vai. Deixa um pouquinho pra Jéssica aí, pra ver se tá ensaiado. Vai, vai. Vai juntinho, juntinho, vai. Vai, vai. Puxil...